Há anos em Kiev, me contaram porque os jogadores do Dínamo tinham merecido uma estátua. Contaram uma história dos anos da guerra. Ucrânia ocupada pelos nazistas. Os alemães organizam um jogo de futebol. A seleção nacional de suas forças armadas contra o Dínamo de Kiev, formado pelos operários da fábrica de tecidos. Os super-homens contra os mortos de fome. O estádio está lotado. As arquibancadas se encolhem silenciosas quando o exército vencedor mete o primeiro gol da tarde. Se acendem quando o Dínamo empata. Estalam quando o primeiro tempo termina, com os alemães perdendo por 2 a 1. O comandante das tropas de ocupação envia seu assistente aos vestiários. Os jogadores do Dínamo escutam a advertência. Nosso time nunca foi vencido em territórios ocupados. E a ameaça? Se ganharem, serão fuzilados. Os jogadores voltam ao campo. Poucos minutos depois, terceiro gol do Dínamo. O público acompanha o jogo em pé, em único longo grito. Quarto gol. O estádio vem abaixo. De repente, antes da hora, o juiz dá por terminado o jogo. Foram fuzilados com as camisetas no alto de um barranco. Olá, amores. Meu nome é Camila Godoy. Eu sou integrante da banda Clandestinas. E esse é o terceiro episódio dos Diálogos Clandestinos. Aproveita, dá seu like no vídeo, se inscreva no canal e contribua com a nossa campanha no Cartazime. Hoje eu quero falar sobre futebol que, para além de ser uma atividade física e um grande negócio que movimenta muito dinheiro e muitas, muitas e muitos profissionais de diversas áreas, É uma expressão cultural, popular, totalmente apaixonante. E nós, mulheres, gostamos sim de assistir futebol. Nós, mulheres, sabemos sim jogar futebol. E nós, mulheres, podemos sim criticar. Hoje eu quero lembrar o nome de três homens que usaram o prestígio conquistado no futebol para lutarem contra a ditadura e pela redemocratização do nosso país. O primeiro nome é de João Saldanha, que foi técnico da seleção brasileira durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. Estando já a seleção classificada, em janeiro de 70, João Saldanha viajou para o México para participar do sorteio das chaves da Copa do Mundo. Então ele elaborou um dossiê com o nome de mais de 3 mil presos políticos pela ditadura, com o nome de centenas de pessoas que foram assassinadas e ou torturadas pelo regime militar. E distribuiu esse dossiê para autoridades internacionais. O segundo nome da minha lista é o do jogador Reinaldo, que, inspirado pelo movimento dos Panteras Negras, comemorava seus gols levantando o punho direito. E isso incomodava os militares ditadores no Brasil. Na Copa de 78, ele foi advertido para não fazer isso durante a comemoração de seus gols. Mas, logo no jogo de estreia, o Brasil perdendo de 1 a 0 para a Suécia, ele marca o gol de empate e, sem hesitação, levanta o seu punho direito. E o último nome é o de Sócrates. Eu nem sei o que dizer. O movimento da democracia corintiana foi tão apaixonante, tomou meu coração quando eu era muito novinha e nem tinha consciência do que realmente aquilo significava em toda a sua amplitude. Eu me tornei corintiana devido a esse movimento pela redemocratização do país, capitaneado também por esse jogador. Muito recentemente, temos visto jogadores com grande prestígio associados a denúncias de violência doméstica, de estupro e de feminicídio. E olha, eu não vou botar a mão no fogo, não, pelos machos do passado. É bastante provável que, se naquela época, tivéssemos movimentos como Me Too, Exposed, eles seriam expostos no seu machismo, na sua misoginia. E tendo tudo a ver com o que eu acabei de falar, a dica dessa semana é Ouçam e aprendam com a deusa Elza Soares. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o próximo programa.